Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Querido amigo, nós celebramos hoje o dia 2 de novembro. Esse mês é dedicado à oração, pelo descanso eterno, das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Lembrando que é um santo dever orar por aqueles que partiram e é também uma sublime, uma suprema caridade, uma vez que aqueles que já estão na eternidade não podem mais pedir por si mesmo. Eles esperam por nossas orações, por nossa caridade, por nossos atos de fé, de confiança, por nossas penitências e sacrifícios oferecidos em sufragio das almas que padecem no purgatório. Isso é possível graças à comunhão dos santos. O que é isso? A igreja é um corpo, é o corpo místico de Cristo. Nela estão unidos aqueles que aderiram à fé, ao seguimento do Senhor. A igreja militante quer dizer a igreja que está aqui na terra, que luta, que milita, que se esforça para caminhar por esse caminho que é o Senhor e para viver a fé, as virtudes e que com confiança prossegue caminhando rumo ao reino definitivo. Essa é a igreja militante, a igreja que está na terra e que recebe, pela misericórdia de Deus, a intercessão dos santos que estão no céu. Essa igreja na terra pode não só receber a intercessão, os favores daqueles que já estão na glória de Deus, na glória do céu, mas pode também interceder e oferecer orações e sacrifícios, porque está unida num só corpo, em benefício daqueles que estão no purgatório. Essa é a primeira parte da igreja, a igreja terrestre, militante. Temos a igreja triunfante. A igreja triunfante são os homens e mulheres de fé, irmãos nossos, que foram fiéis ao Senhor, que, como diz o livro do Apocalipse, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro e agora habitam diante do trono do Cordeiro, no reino da eterna glória, gozam da alegria eterna. Estes santos, por méritos de nosso Senhor e por seu esforço, por sua disposição a permanecer unidos ao Senhor, podem interceder junto ao Cristo por nós. Então, essa é a igreja triunfante, a igreja do céu, a igreja celeste. E temos uma presença da igreja que nós chamamos igreja padecente. São aqueles que, no purgatório, sofrem as penas dos pecados cometidos, purgam, pagam as penas. Ao morrer, não foram considerados dignos de habitar na presença de Deus porque carregavam ainda a marca do pecado, embora arrependidos. e já não carregando pecados graves dos quais se arrependeram e confessaram, estão ali a purgar as penas pelos pecados cometidos ao longo de sua vida. Veja que o purgatório é algo completamente cabível e de acordo com aquilo que nós temos na Sagrada Escritura, às vezes contestado, ignorado pelos nossos irmãos protestantes, mas é algo completamente aceitável, uma vez que não basta pedir perdão. Quando nós cometemos um crime, não basta dizer estou arrependido e pedir desculpa, mas você precisa pagar pelo crime cometido. Então, o purgatório é este lugar onde nós purgamos, pagamos as penas dos pecados cometidos. É algo perfeitamente lógico, possível e muito claro, embora os irmãos protestantes o contestem, mas claro ainda se pensando que nós não estamos dignos, aptos de apresentar, de aparecer, de estar na presença de Deus e de gozar dos seus favores e de contemplá-lo face a face, uma vez que somos limitados. Então, o purgatório é essa terceira parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que padece, que purga, que paga os seus pecados, suas dívidas. Por esses irmãos, nós podemos oferecer nossas orações, nossos sacrifícios, penitências, para que alcancem a glória do céu. Insisto, isso é um modo elevadíssimo de caridade, porque estes irmãos, quando se libertam, por causa das nossas orações, são favorecidos, por causa dessa comunhão da igreja, chegando à glória do céu, também intercederão por nós. Veja, isso chama-se economia da salvação. E há, entre a igreja, essa beleza, esse intercâmbio de graças. Nós somos todos membros, insisto, do corpo místico de Cristo. Aproveito para falar acerca de uma curiosidade, de uma pergunta, um questionamento que muitos têm. Padre, e se eu oro, se eu rezo, se eu ofereço minhas preces por alguém que está no purgatório, mas aquela pessoa já alcançou a salvação, ou seja, não está mais lá, eu ofereci por ele, ou por eles, pensando que ali estivesse, e já não mais se encontra. O que acontece? Existe a economia da salvação, da graça. Deus destina as suas orações para outras almas que necessitam, que estão a padecer ali no purgatório. Então, eu termino essa catequese, essa reflexão de hoje, ensinando acerca das indulgências que podem ser lucradas nesses dias do mês de novembro. Veja, a igreja concede indulgência plenária para serem aplicadas aos fiéis defuntos, aqueles que faleceram, e cada fiel, cada pessoa pode lucrar indulgência plenária aplicável às almas do purgatório, uma por dia, uma por dia, entre os dias primeiro e oito de novembro. Desde o dia primeiro até o dia oito de novembro, nós podemos alcançar, lucrar indulgência para os fiéis plenária para os fiéis defuntos. Quais são as condições? Visitando devotamente um cemitério, ali rezando, ao menos em silêncio pelos defuntos, ali nós podemos lucrar indulgência para os fiéis cada dia de um a oito, a indulgência plenária. Quais são as condições? Além de visitar o cemitério, nós devemos cumprir três condições. Primeiro, confissão sacramental, a confissão dos nossos pecados. Depois, essa confissão deve ser feita nos últimos 14 dias. O que se pede é que nós devemos estar em estado de graça. Comunhão eucarística quer dizer participar da missa e comungar. Uma comunhão para cada indulgência. Então, a confissão, estando em estado de graça, vale para todos esses dias. A comunhão eucarística quer dizer uma comunhão para cada indulgência. Oito dias, não é? De um a oito, nós temos aí uma semana, na verdade, e a cada dia uma comunhão. Depois, oração nas intenções do Papa, rezar para cada indulgência, ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, deixa essa catequese ensinando você a receber, a lucrar, a alcançar da misericórdia de Deus a indulgência plenária para os fiéis defuntos. Convido você a fazer essa experiência, repito, máxima de caridade. Deixo a você minha bênção e manifesto minha alegria de mais uma vez poder te encontrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Desça sobre ti, sobre a sua casa, tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você um abençoado dia de finados e que a graça de Deus te permita, com a sua misericórdia, interceder por aqueles que já partiram.